Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um lista 10 mais inscritos ao super programado aqui no canal todos os sábados no meio dia. Exato. Você olhou, daí eu errei. Eu fiquei imaginando quais casos que a galera deve ter colocado nessa lista. Por quê? Ah, vai ser engraçado. Bom, galera, vocês não querem perder essa lista, se inscreve no canal, tem o botão aqui para dar o joinha. Clica no joinha lá, dá aquela moral para a gente, vai? Clica lá, rapidão, vai. Clicou? Valeu, nós. Vamos lá. João Amaral, coloca aí, do menos votado para o mais votado. Corre nos comentários, já comentem quem quiser aparecer no próximo sábado. Bom, João Amaral mandou aqui, lista 10 casos que só o Lucas gosta. Vamos ver se é verdade, hein? Próximo. Vamos lá. Vamos lá. Do menos votado para o mais votado. Ghost Revolution, esse aqui ele com certeza diria, bonito, bem bonito. Vamos ver. Ah, pô. Puta, era um Celta Spirit Tuning aquele. Deixa eu ver. Celta, eu gosto de Celta. 16,300 eu acho que está muito caro, velho. É 1.4. É 1.4 esse. Fala que os 1.4 eles são mais velhos, não são? São mais velhos. Mas Kitsinho Turbo nele vem bem, velho. Será? Mano, se veio 113 cavalos de roda no 1.0 com 1.2, quantos será que vem no 1.4? Também com 1.2. 7,14. 7,14. Não, deve vir no seu 150 de roda, velho. 6 cavalos de roda no Celta, você não quer mais que 150 de roda. Acho que não é, 100 cavalos de roda. Acho que veio uns 145. Ah, velho, 1.4, mano. É só você pegar quanto que ele tem original a mais. Praticamente. Sei lá, acho legal, pago 6,300. Não faço proposta. Beleza. Em nono lugar, Denner Ferreira falou aqui, com certeza esse lindo Lancer Evo. Ele ia falar bonito, bem bonito, umas 10 vezes, bora fazer um X1 no kart. Bora. Bora, vamos lá, velho. Eu fiquei feliz. Nossa. Nossa, os caras estão reagindo, né? 178. Ah, 178. É a minha pica de madeira. Tá muito caro, velho. Qual era uma dessas... é o Z, alegrita, 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 não sei. Ah, eu não posso me expressar o que eu acho sobre ele. Eu acho muito caro. Eu acho que ele veste mais direito do que as roda que ele botou. Ah, então. Assim, ó, eu faço proposta. Eu também, né? 108. Tem alguma descrição aí pra baixo? Bravos Performa, representante armadilho, né? Blender Remap, NKNT03. NKNT03. Quatro pneus PS4 novos. É, pneu você pode comprar na Pneus Store, mês de promoção, Black Friday. Tá 15% de desconto à vista, mais 5% do nosso cupom. Corre lá, velho. Link na descrição. Cara, dá mais de mil reais de desconto se for botar quatro PS4 desse. Vai dar mais. Cara, faço proposta. Vou pagar 110, cara. Porque ela tá com barra, baixa quilometragem, velho. Tá bom. Inclusive, a gente teve um Evo desse, por isso que a galera deve ter até colocado o Evo. Quem quiser ver um vídeo espetacular desse carro lá no cartório, clica aqui. Queria muito, velho. Oitavo lugar, que tal esse Renault super esportivo com Nito amarelo no porta-malas? O Lucas, ele ia adorar. Caiu o anúncio. Esse anúncio bosta cai, é foda. Fluence 2018 GT Line 2.0. Ah, é o GT Line. Ele não é o GT. É. Câmbio CVT. Esse carro. Cara, vamos falar real? Dá vontade de dormir, velho. Vamos falar real? Baita carro por 62 mil reais, mano. É que ano que é? 2018. Porra. Baita carro, porra. Baita carro. Você vai comprar um... Tô falando sério, velho. Eu também. Eu vou comprar um Up, velho. Esse carro é novo ainda, cara. Esse carro é atual. É. Aí, esse carro aí, ele... Baita carro. Não dá pra falar tão mal, mas é feio que dói. Vamos lá. Sétimo lugar, o Raoni Cauê. Legal, mano. Esse é pro Lucas andar de lado. Chevette Tubarão 2.0 Turbão e cor de Kombi que entregava leite e dava vigor. A melhor parte é o preço. Vamos ver. Tá assim. Gosta. 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 Eu gosto. Gosta. Esse power tech, né? Eu gosto, velho. Trocaria as rodas. Trocaria as rodas, apesar de eu gostar dessas rodas. Ó. Não, assim. Ó. Só tiraria o voo. Ar-condicionado. Você viu? Ó lá, pesão turbão, velho. Ar-condicionado. Olha onde esse ar-condicionado. Ó. Vamos ver. Ali. É verdade. Ar-condicionado. Volta lá no motor agora, deixa eu ver. Tá lá na... Tem a FT300. Olha o negócio do ar. É, o negócio do ar ali, é verdade. E ar-condicionado, velho. Cara. Faço proposta. Quantos? Puta 53.000. Eu gostei da cor, né? Do Miami Blue. Vou fazer uma proposta aqui alta aí nesse carro pela qualidade do carro. Motor AP turbo, né? Freia rodas novas, pneu, freia disco. Não é forjado. Motor pistão e biela forjada. Opa, forjado? Melhor ainda. Pago 23.000 agora. Bom, boa, boa oferta, velho. Eu vou tirar essa HX35 aí, tá? Só para avisar. Apesar dá para cá. Eu vou tirar a HX35 e trocar as rodas. Tá. Vou colocar uma aviônica, uma A-60 aí. A-50, velho. Deixa encher, meu nosso. Deixa encher. A-50, ele tem 400 tonal. Não, não. O Chevette, ele não anda em linha reta. Sexto lugar, o Gabriel Santiago, segundo o Lucas. Esse pote de sorvete é esportivo. Vamos ver. Pô, bonito, velho. Eu gosto, mano. Eu nem vou comentar só. Eu gosto, acho bonito, velho. Acho daorinha, velho. Gostei. 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 Se você não... Pera aí, calma, campeão. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Mano, é uma foto tão lope. O que o cara arriscou? Ele arriscou, velho. Ele arriscou. Ah, mano. O que o cara arriscou, velho? Porra. Bonitinho, velho. Gostei do upzinho, velho. Legal a chamada, mas... 90 mil reais. É para eu ver se eu morro e vou desver esse bagulho, mano. Porra. Mano, vem tapar, velho. Mano, achar a frase ali de impacto já me deixou broxado, tá ligado? A mesma coisa que você colocar uma frase de impacto ou foto do Tiririca. Aí, mano... A derrota está em você, velho. É. Bom, velho. Mano, você fracassou ontem. Deixa eu ver o que é. Amanhã você pode fracassar de novo. Deve ser o Upstage 4. Upstage 3. Um dos únicos no estado do Pará. Todo montado em Goiânia. Remap feito na armada. Pô, mas você vê que uma armada tem capilaridade, né, velho? Ela faz mapa para o Brasil inteiro, velho. É impressionante. Quinto lugar, Gomes Revolution. Um Tigra meio duvidoso. Vai uma curiosidade sobre as rodas que estão no Monza. São originais do Tigra. Sim, sim. São originais do Tigra. Eu nem tinha me ligado. Puta vida, velho. Ah, não é preciso. Você não ia falar que eu gostava de que eu gostaria. Você ia falar. Não, você ia falar. Olha o que ele fez no Barachó. Você ia falar, não, tá certo. Esse é um cara que eu vou ter que soltar um palavrão aqui. Eu não gosto. Não gosto. Eu acho ruim falar palavrão, cara. Mas esse... Volta no aerofólio. Eu preciso daquele aerofólio. Não, esse é aerofólio. Mano, esse carro tá uma merda, velho. Mano, esse aerofólio, meu Deus do céu. O carro tá horroroso. O que é isso? O que é isso? É um W na porta? Não, é um dragão, mano. É um dragão? É um dragão em forma de W. Você tem razão. Puta, é um dragão, cara. Mano, eu fico pensando. Se não foi o dono, olha a frente, mano. Puta. Eu não desculpei aqui, não ficou da roda. Não é roda, não é rão. Não é rão. Eu vou falar um bagulho pra você. Um dos piores carros que eu já vi, velho. Mano do céu. Irrestindo, velho. Quando tá pedindo isso aí? 19,96? O que que ele escreveu? Vamos ver o que é o meu pra escrever. Carro em excelente estado de conservação, quatro pneus bons. Mano, pneus, se comprar pneus torta, é de graça lá, velho. Pode entrar aí no link aí. Usa o nosso cupom, tá de graça. 15% à vista. Mais o nosso cupom. Mecânica revisada, sei documento em dias, nada pra fazer, pintura em ótimo estado, eu pago o mais barato anunciado, troca. Cara, eu faço a proposta. Será que eu faço a proposta? Eu vou. Eu pago 4,300. Eu pago 5 mil. 5 pau? 5 pau, vou salvar esse tigre. Eu não vou. Eu já tô falando que eu não vou. Quarto lugar, Lucas Aquino. Esse é um polinho de respeito. Lucas vai falar bonito ou animal. Uma cinquenta vezes. Potinho. Não é polinho. Ai, eu fui mal, mano. Não vou falar nada. Faltaram as rodas, né? Fez tudo, mas não fez a roda, pô. E assim, você vê, as pessoas mudam, né? Eu cansei um pouco do fosco, cara. Pra mim, tinha que ser brilhante. Mas acho bonito. Eu gosto dessa interna aí, do Pepe. Eu acho legal. Aí, ó. É isso. Tinha que tá com essas rodas, pô. Como muda um carro? Roda, né, cara? Surreal. Quanto? 73 mil reais. O quê? O quê? Ah, valor montado. Desculpa, mano. Por isso, eu prefiro muito mais comprar isso aqui, ó. Ah, sim, velho. Desculpa, velho. Isso aqui é muito a roda. Boxcar Club, 59,90. Os caras já ajustaram o preço porque ele tava muito barato. Mais frete. Tem cupom de desconto alto super. Link na descrição. Todo mês, você vai ter uma felicidade muito maior do que esse up aí na sua vida, velho. De verdade. Vai chegar uma caixa com várias coisas diferentes, certo? Com vocês. Camiseta, cheirinho, produto pra carro, desconto em lojas, pôster. É muita coisa que vem aqui dentro. Assina lá, corre na descrição, que é muito mais legal que pagar 70 mil reais no up. Concordo. É o quê? Terceiro lugar. O Raoni Cauê. Nossa, tamo junto. Uma linda captiva com kit, gás, pelucas e viajar com a família no conforto do Subi V6. Caramba, o cara quer me matar, né, velho? Por que é o meu mal, velho? O que eu fiz pra ele, velho? Ainda bem que eu sei que captiva você não gosta. Não gosto, velho. Não gosto mesmo. Captiva virou carro de quebrada, mano. Como? Como? Por que, cara? Era V6, né? Motorzão grande, né? A galera ficava em choque. De 260 cavalos, cara. É, cara, eu não gosto, velho. Desculpa, cara. Cauê. Vai, cara. Que isso, cara. Rock Skeleton. Esse C3 bizarro bombástico que é a cara do Lucas. Um salve pra Rolândia. Um salve pra galera de Rolândia, velho. É verdade. Não é zoeira. Eu tô ligado. A galera passa longe toda hora, ó. Vamos lá. O C3 bizarro. Puta que eu pari. É um C3 isso? Bancos do Exu Caveira. Mano, as rodas são C3, velho. Puta, é tipo um ragtop de teto, assim, de teto inteiro que, mano, ficou igual. Nossa. Mano, banco vermelho período. Tá que pariu, mano. Ô, sério. Mano, olha quanto o cara tá cobrando isso aí, velho. Eu não pago, tipo, R$2,700. Você não merece a tacada que eu vou dar aqui. Então, eu vou deixar a gravidade bater na mesa. É isso. Velho. Mano, olha só. Se você comprar esse carro, eu quero entrevistar você, tá? Sim. Você compra esse carro. Pode levar lá no cartório. Sim. Não vou te zoar muito. E, mano, eu vou gravar esse carro e me estender. Mas a gente quer saber a sua história. A gente quer te conhecer, mano. Mas do dia que você nasceu até o dia que eu te comprou esse carro. As suas escolhas, o que você escolheu na vida. Mano, certeza. Os resultados dos seus escolhas. Mano, certeza que você era aquele cara do tipo, assim, sabe? Comprava aquelas coisas que era só pra edificar. Tipo, lembra? Chiclete em pó. Chiclete em pó. Com certeza ele vai começar assim, tá ligado? Em vez de álbum da Copa, ele tava fazendo o álbum dos Ursinhos Carinhosos, sei lá, mano. Cara, assim, cara, essa lista, eu achei que ia ser legal, velho. O Igor Lima, em primeiro lugar, mandou Volkswagen Santana. Pois, apesar de ser aficionado por Subaru, ele já demonstrou diversas vezes que tem sangue de vagueiro. Tenho, mano. Opa, gosto bastante, velho. Gosto. Gosto. As duas portas, então, assim, eu vou falar. Esse Santaninha é legal, né, mano? É legal, é legal. As rodinhas que a gente tinha aqui. Ele é o nosso Mustang Fox Body, velho. É o nosso carrinho mais quadradinho, velho. Acho que dá, ó. Você nunca mais na sua vida compare o Mustang com o Santana, que vai ser o último lista daí, você vai gravar aqui. São as realidades, velho. Ó, tem um painel pra 300, uma porra, velho. Ó, tem Hulkade. Mano, oportunidade. Eu já fui investir nesse carro, passa de 50k. Com o motor totalmente refeito, com apenas 500km rodados, freio a disco ventilado dianteiro, wheel-wood, freio a disco traseiro esportivo, pneus Toyo, rodas Weld, ProStar 15, suspeição, preparado, impacto, FT450. Caramba, não tá caro esse carro, não, viu? Não mesmo, velho. Não, não é. Ó, barra estabilizadora. Eu vou fazer proposta. Ele não é turbo? Não. Eu que entendi, não, né? Ele não fala, né? Tá mal, pode ter injeção eletrônica. Faço proposta. Quanto? Volta lá nas fotos pra eu pensar um pouco melhor. Passa as fotos aí, produção. Faltou uma foto no motor, né? É. Tem os bancos concha, pneu, roda legal. Minha proposta. Um. Pra esse carro agora. Um. É, tá pedindo 25, né? Pagou 14,5. Tá bom. Eu acho uma boa proposta, velho. Eu gosto de Santana, mas se fosse duas portas eu oferecia mais, velho. A gente já teve um Santana aqui no canal. Você quer ver um vídeo antigo de uma aventura de Santana na rua? Clica aqui. Eu vou se pós-pós-pós-membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Ou dá um pulo aqui na Auto Super Store. Tamo junto. Tá bom. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.